Mas quais os padres ali que começaram a fazer espelhar o Padre Marlon no início do sacerdócio? Que o senhor escutava, que o senhor bebia da fonte ali? O Padre Gilberto Maria Defina, que foi o padre que me fez padre, depois, Monsenhor Jonas, a Bíblia, eu ficava impressionada, com a intrepidez, a parresia daquele homem. E nós íamos no cenáculo, no Morumbi, e eu dizia, Jesus, eu não estou entendendo nada, Mas eu quero o que esse padre tem, eu era um jovenzinho, no meio de uma multidão, E eu dizia, eu quero isso, igualzinho ao dele. Depois, sem dúvida alguma, alguns sacerdotes como, Padre Robert de Grande, Padre Robert de Grande, Emiliano Tardice, Padre Léo, Padre Léo, Padre Eugênio, Padre Eugênio, O Duarte você já falou? Eduardo Toguete, Eduardo Toguete, Eduardo Toguete, porque a gente sempre estava ligado. Isso, eram padres que a gente estava sempre ligados. No nosso grupo de oração. No nosso grupo de oração. Da Catedral da Sé, em São Paulo. Então, a mãe do senhor sempre também junta com o grupo de oração? Carismática também? Carismatíssima. Carismática antes do senhor ter a experiência ou depois que o senhor... Começamos juntos, né? Quase. Quase juntos, ele um pouquinho mais. A mãe e o pai. Na família são quantos? Irmãos, pai, mãe? Eu tenho só mais um irmão. Eu tenho só mais um irmão. Paulo Gustavo. Três anos mais novo que eu. Mora aqui, eu encontrei. Que maravilha. Música Legenda Adriana Zanotto